Meu agradecimento a todos vocês, um ato que está acontecendo neste momento em todas as nossas escolas, um momento para a gente fazer uma homenagem às pessoas que estiveram diretamente envolvidas nessa tragédia, mas também um momento para a gente manifestar a nossa solidariedade às famílias, à comunidade da escola, à comunidade de Coqueral, ao município de Heracruz, mas toda a nossa rede. Não só a nossa rede, mas também a rede municipal, a rede particular, porque criou uma escola também particular, atingida, e o Brasil todo ficou muito impactado por aquilo que a gente vivenciou em Heracruz nesse dia 25. Então, é o momento de a gente homenagear, manifestar a solidariedade, mas ao mesmo tempo a gente poder fazer a reflexão de qual é a sociedade que nós desejamos. A gente assiste e observa nesses últimos anos um nível de tensionamento entre as pessoas, não todas, mas o grupo de pessoas, tensionamento muito forte. tensionamento nas relações diárias, no dia-a-dia de trabalho, no dia-a-dia de convivência, nos vizinhos. A gente assiste um nível de impaciência muito maior entre algumas pessoas. E a gente assiste também no debate político um nível de intolerância e de agressividade muito maior do que a gente tinha no passado. A gente assiste um momento de muita facilidade para as pessoas terem uma arma em sua posse, não só na posse, mas no porte. E a gente vê, então, uma grande movimentação e uma onda onde as pessoas cultivam a violência. É um momento como este de reflexão que a gente está promovendo em cada escola, e antes disso dizer o que a gente quer para as nossas vidas. A gente quer ter sabedoria para enfrentar situações como essa, construindo uma sociedade que cultive a paz. Dois grandes temas se colocam numa hora como essa. O tema da saúde mental, que é um tema importante a ser analisado dos indícios, dos sinais que a gente observa das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos irmãos. Se tem sinais, de fato, da necessidade de um acompanhamento profissional, é importante porque tenho também aprendido nesses dias que não é uma pessoa que tem algum desvio mental que torna essa pessoa violenta, mas é o ambiente em torno dela que pode torná-la mais violenta. É lógico que você não pode tirar a responsabilidade do ato individual. Esse rapaz que cometeu essa violência tem a sua responsabilidade, tem que pagar por aquilo que ele fez. Mas é preciso saber se em torno dele tem um nível de violência e se isso potencializou um ato como este que aconteceu. Então, é preciso que a gente debata sobre a questão da saúde mental, nas escolas em especial, mas antes das escolas tem a família. A família é o início de toda a nossa personalidade. Então, para nós, isso é um tema importante. Outro tema é o acesso às armas, a quantidade de armas que cada um pode ter hoje, a quantidade de munição, de bala que cada um pode ter hoje. Aquilo que a gente passou nesses últimos quatro anos de flexibilização, o acesso às armas, isso precisa ser mudado, isso tem que ser alterado. Não é no caso deste evento não, porque neste evento o pai do rapaz, do autor, do assassino, é um policial, que tem arma no indicado. Pode se discutir, isso vai ser investigado, se ele descuidou com a arma ou não. Mas não é este o caso. Mas, em outros casos, o acesso à arma é uma oportunidade, entre aspas, que alguém que já tem esse ambiente de violência usa para poder praticar alguma violência. Então, nós precisamos de saber, de fato, se a gente quer seguir num exemplo de países em que sua população caminhou para atos de violência, ou se nós queremos seguir num caminho onde as pessoas se respeitem com sabedoria e que a gente possa ter no diálogo a grande arma para a gente poder alcançar a paz. Não temos nada para tirar de proveito de uma tragédia com essa. Nada. Mas é um momento de reflexão para a gente saber o que a gente quer construir através da nossa atuação e que isso forme, de fato, uma sociedade que a gente deseja que esteja em harmonia. Obrigado em homenagem a todos vocês, trabalho na educação, uma hora como essa, pela nossa solidariedade a todos que estão trabalhando e construindo um país em estado melhor. Um abraço.